O que a gente está discutindo aqui é um aspecto do fronteiro social que põe em questão a tradição de violência do fronteiro do banditismo urbano. A concepção da milícia é uma evolução natural de várias fases da corrupção policial. Grupo de extermínio nos anos 70 e nos anos 80. A corrupção da polícia nos anos 80 recebendo dinheiro do Comando Vermelho, recebendo dinheiro dos grupos de traficantes. E nos anos 90, a partir dos anos 90, final dos anos 90 e 2000, esses grupos começaram a se dedicar a algumas atividades específicas. A gente percebe maior incidência de denúncias na zona oeste da cidade, na zona norte, em menor grau, e quase raramente na zona sul e na região central. E 25% quase das denúncias se referem a crimes contra o patrimônio, 20% a denúncias relacionadas a armas de fogo e artefatos explosivos, e a partir daí começa a decrescer. Mas ainda assim existem crimes contra a pessoa, em terceiro ponto, crimes justificados por funcionários públicos, que demonstram qual é a natureza das milícias e quais são os tipos, o perfil das pessoas que compõem as milícias, que são basicamente agentes do Estado. A principal denúncia formulada se refere à extorsão, simples também relacionada ao fato de que milicianos compõem agentes do Estado. Mas como é que a gente vai, mais adiante, o professor Inácio vai mencionar que os civis também fazem parte das milícias, mas ainda assim é forte a presença de agentes do Estado compondo as milícias, posse ilícita de armas de fogo, desvio de conduta, e o homicídio, apesar de parecer pequena a incidência, apenas 6,4, mostra ainda o grande poder letal desses grupos na cidade. Quem oferecer segurança vai receber apoio, porque as pessoas querem ordem, previsibilidade, tranquilidade, inclusive pessoas que reclamam dos tiroteios com a polícia, pelo menos querem que, quando não há tiroteio com a polícia, as pessoas não tenham risco de sofrer roubos, estupros, e agora nas áreas do PP, por exemplo, a reclamação é essa. Tudo bem, não tenho tiroteio, mas agora não me sinto mais seguro em casa. Nessas comunidades sempre houve alguém que matava os pequenos ladrões, os pequenos traficantes, e essa função hoje é desenvolvida pela milícia. Infelizmente, isso está tão interiorizado que quando as pessoas reclamam, normalmente não reclamam pela violência ou pela ilegalidade, reclamam porque o alvo da milícia estava errado, porque pegaram alguém que não tinha nada a ver, porque é uma pessoa inocente, essa tende a ser a crítica mais comum. Outro elemento que gera muita resistência é a imposição de taxas, porque o tráfego, em geral, é uma atividade que não comporta um custo econômico para o morador, pelo menos não diretamente. Então, muitos moradores acham que a milícia é pior do que o tráfego nesse sentido, que ele agora tem que pagar mais caro para comprar o gás, para comprar uma série de serviços na comunidade. Existe ainda uma diferença fundamental na estrutura do tráfego e na estrutura das milícias. Os traficantes, nós sabemos onde eles estão, eles não têm preparo, muitas vezes não têm preparo intelectual, não têm preparo no manejo de armas, eles fazem aquilo com uma necessidade imediatista. As milícias, elas são dominadas por policiais. Policial não é bobo, policial tem formação, policial sabe o que fazer. Então, se nós não conseguimos debelar, acabar com o tráfego de drogas, não vamos acabar com a milícia. Milícia é máfia. É máfia porque não é o Estado paralelo, é o Estado leiloado. É a máquina funcionando dentro do Estado e não fora. São agentes públicos por dentro do Estado e não por fora. Então, não é paralelo, não concorre, está dentro. E esse é o grande ingrediente específico, completamente diferente de qualquer outra modalidade criminosa. Justamente por serem máfias, elas podem atuar racionalmente, por uma racionalidade instrumental muito clara. E podem, inclusive, racionalizar sua própria organização interna. O que é o que está documentado fartamente desse rio. As milícias, então, controlam pequenos territórios e suas populações através de grupos armados irregulares, sobre os quais exercem uma coação. Qual foi a mudança em relação à milícia, após esse ponto de inflexão, que acabou tornando-a vista como um grupo criminoso e, por isso, passível de repressão? E qual foi a consequência da ação do Estado na tentativa de repressão a esses grupos? Aconteceu um episódio que a gente define como emblemático em relação às milícias no Rio de Janeiro. E esse episódio é o que se refere à tortura dos jornalistas do dia, que faziam uma matéria na comunidade Batana, na zona oeste da cidade. A gente encontra alguns discursos de autoridades públicas mencionando que as milícias são mal menores e autodefesas comunitárias, como eu já mencionei. A partir de 2008, e principalmente a partir da tortura dos jornalistas do dia, fica mais clara uma postura contrária à milícia por parte da imprensa. Então, são publicadas séries de reportagens fazendo menção que as milícias são políticas de terror, por exemplo, como aparece no jornal o dia. Além disso, são publicadas séries de reportagens fazendo uma cobertura da CPI e as repercussões dessa CPI da ação repressiva estatal em relação às milícias. Dentro das comunidades, obviamente, como qualquer grupo que exerce domínio territorial, há uma tentativa de se legitimar. Mas, em relação ao debate público, a gente não encontra mais pessoas que defendam publicamente que as milícias são uma boa alternativa, nem sequer um mal menor. A previsão que nós fazíamos é a possibilidade de um conflito entre as milícias. Esse conflito aconteceu, mas muito mais do que isso, o que nós observamos foram disputas dentro de cada milícia. Há muitas mortes nas disputas internas de cada um desses grupos. A ação do Estado e essas disputas internas levaram ao enfraquecimento do controle social e da capacidade de geração de renda desses grupos. E, sobretudo, eles adotaram um estilo muito mais leve, muito mais discreto, que nós chamamos, então, do sapatinho. O que nós observamos, sobretudo, é uma integração de um contingente bastante grande de civis recrutados localmente nessas comunidades que vão passar a exercer as funções periféricas. Vão passar a cobrar as taxas, vão passar a informar a comunidade, de forma que os policiais que controlam a milícia ficam mais preservados. E, se chegar a investigação, esses policiais, a princípio, não vão ser vistos a toda hora lá. A frouxidão maior desse controle social não significa uma diminuição da tirania, muito pelo contrário. A gente esperava que, se os grupos, como que eles perderam força, perderiam também capacidade de intimidação, aconteceu o contrário. Justamente em função da repressão do Estado, as pessoas têm pavor de aparecer falando sobre milícia, porque os milicianos podem tomar represálias em relação a isso. Em 2007, falar sobre milícias não era uma coisa tão delicada, embora já era difícil, mas não tão delicada quanto agora. Algumas milícias já não mais controlam pontos de entrada e da saída da comunidade, como faz o tráfico e como a milícia sempre fazia anteriormente. Agora, eles esperam uma chamada dos moradores, um apito, alguma intervenção, e aí eles intervêm. Então, o fenômeno está evoluindo na direção do grupo do extermínio, muito mais discreto e com um domínio territorial que não passa pelo controle permanente do espaço público. E a gente tem algumas histórias escabrosas de pessoas que denunciam a milícia, quando a milícia é desarticulada, eles vão lá e criam a própria milícia. Então, uma coisa que os operadores falaram para a gente é que as operações que eram possíveis três, quatro anos atrás, porque havia tanta prova, porque os milicianos exibiam, já não são mais possíveis, porque os milicianos agora são muito mais cuidadores. No campo, tanto alguns operadores quanto moradores mencionaram a possibilidade de que as milícias hoje estariam matando com mais descrição, e não só isso, estariam desaparecendo com os corpos. Então, fomos analisar a série histórica de registros de desaparecimento nas delegacias do Rio de Janeiro e fizemos uma relação. Considerando o número de denúncias, não diz que milícia, não diz que denúncia, contra milícias, para cada delegacia, então, fizemos uma correlação entre denúncias contra a milícia e a razão entre mortes violentas e desaparecimentos. E o resultado é esse aqui. Em azul estão as pessoas desaparecidas, que têm uma tendência levemente crescente, e em verde as mortes violentas, que incluem homicídios, autores de resistência e outras categorias, que têm uma tendência decrescente no município do Rio. Quando a gente faz uma razão entre morte violenta e desaparecimento, perdão, desaparecimento e morte violenta, é isso que a gente observa. A proporção dos desaparecimentos sobre o total de mortes violentas crescer claramente a partir dos 2007, 2008, 2009 e 2010. Então, isso não é um resultado conclusivo, mas é indicativo da possibilidade que, de fato, as milícias estejam contribuindo para desaparecer com os corpos. O que mudou, então, daquela época para cá? O que mudou foi, em primeiro lugar, esse discurso público de legitimação não existe mais, existe um discurso local, mas não global. E, em segundo lugar, os agentes públicos continuam controlando as organizações, mas eles já não estão mais no dia a dia na linha de frente. Eles contrataram garotos da comunidade para fazer o trabalho subalterno. Se a imagem biológica que aparecia na pesquisa anterior era a milícia como doença autoimune, ou seja, as células do organismo que deveriam protegê-lo, se voltam contra o próprio organismo, hoje a imagem que surge na pesquisa é da milícia como um vírus, que se adapta, que muda, para evitar ser contido ou eliminado. Nós sabemos que esse fenômeno criminológico ia migrar para uma nova filosofia. Toda organização criminosa, em qualquer lugar do mundo, viveu esse ciclo. É um ciclo clássico, porque ele desenvolve a busca de ampliação de poder, poder não admite vácuo, e exige ampliação, automaticamente ele começa a se desenvolver. E no período que a ANC cedeu, em 2006, foi um período extremamente favorável a esse desenvolvimento, eu diria até estimulado a esse desenvolvimento. O Estado realmente fez um esforço e conseguiu um número bastante elevado de prisões. As pessoas estimam entre 500 e 700 prisões de milicianos nesses últimos anos. Você pega as cabeças, mas a instituição continua funcionando. As milícias não foram, então, desarticuladas pelo poder público, apenas foram enfraquecidas, sua expansão foi contida, entre outras coisas, porque o projeto político que estava por trás delas, em 2006, 2007, não existe mais. Mas é preciso uma outra abordagem, para além do sistema de justiça criminal, que é essencial, para conseguir diminuir o problema. Onde nós tínhamos ali o pedido de prisão de policiais civis, que eram deputado, eram irmãos, quer dizer, um vínculo familiar. Nós tínhamos uma das maiores milícias do Estado, que era conhecida como Liga da Justiça, nós tínhamos um deputado estadual, que era um policial civil, nós tínhamos um vereador, que era um policial civil, eles eram irmãos, o restante, grande parte da quadrilha, da liderança, eram familiares, nós tínhamos policiais militares, nós tínhamos militares, nós tínhamos uma estrutura que abarcava como fonte de lucros praticamente todas as possibilidades, desde extorsão, máquinas de caça-níquel, transporte alternativo, que foi um dos grandes impulsionadores dessa questão toda, foi quando surgiu a questão da lucratividade do transporte alternativo. Chegou um determinado momento em que os policiais que faziam parte de estruturas criminosas, estruturas corruptas, perceberam que podiam eliminar os intermediários, eles não precisavam ser contratados por comerciantes para matar, eles não precisavam receber arrego do tráfico para ganhar dinheiro, eles podiam simplesmente eliminar os intermediários, e foi isso, essa foi a grande sacada, se me permitem dizer, da milícia. A polícia corrupta, a banda corrupta da polícia, identificou que não precisava, não dependia de intermediários para o seu projeto de lucro, seu projeto de poder. Eu tenho que fazer um controle social e eliminar este controle social que está no Brasil há séculos, baseado numa visão privatista, numa visão extremamente violenta, isso tem que ser superado. Nós não tínhamos condições de trabalhar no terreno por causa do envolvimento dos próprios agentes da máquina do Estado, da própria simpatia de toda a polícia, da própria população, principalmente do meio político, com esse tipo de atividade. Os ministros são máfias, e para lidar com as máfias, é absolutamente indispensável um trabalho de inteligência, como foi comentado aqui, porque com as máfias, não vai adiantar um trabalho tal como era, tradicionalmente desenvolvido, de um uso por um ciclo, de uma violência coercitiva, institucionalizada, e os aparelhos do Estado, que não se age. Não havia cultura do trabalho especializado, nem do trabalho em grupo. Então, nós éramos ilhas tentando atuar contra um fenômeno, que era um fenômeno novo, que era um fenômeno difícil de ser encarado, difícil de ser enfrentado, e nós nos vimos na contingência de não ter a quem recorrer. Crime organizado não pode ser tratado como crime comum. É uma coisa bastante especializada, é um perfil totalmente diferenciado, tanto do criminoso, quanto de quem vai trabalhar nessa área. Essa especialização é uma necessidade. Historicamente, o crime é um pecado e tem que ser extirpado, isso não existe. O crime é um negócio e tem que ser controlado e negociado. O Estado tem que fazer com que o crime se transforme em um mau negócio, para que haja um recuo. exterminar no meio da sociedade esse fenômeno que faz parte da sociedade é impossível. Nós temos aqui ter uma ruptura no processo. Você não tem que mandar embora, você tem que impedir que ele desvie. Então, o que acontece? Você tem uma máquina que recebe os benefícios dos desvios de conduta. Cada vez, eles trabalham em paralelo, cada vez que você exclua, ele não vai virar carpinteiro, vai virar padeiro? Não vai. Ele vai incorporar o quê? O paralelo. Você está fortalecendo o paralelo. Houve essa mudança do perfil das milícias, mas uma coisa que eu sempre tento deixar muito claro, porque eu acho que é muito importante, e os senhores vão me chamar de pessimista, e eu acho que eu sou pessimista e quero continuar sendo pessimista, é que, infelizmente, a milícia é a maior ameaça de macrocriminalidade que o nosso país já enfrentou até hoje. Não tem nenhuma comparação com o tráfico de drogas, com nenhum outro, nenhum outro esquema criminoso de macrocriminalidade que nós enfrentamos até hoje. E eu digo isso porque a criação da milícia, a concepção da ideia da milícia, ela é uma evolução natural de vários processos pelos quais passaram a polícia. Então, eu sou muito pessimista, faço questão de ser muito pessimista, gostaria muito, quero muito, estar errado, mas eu acredito que o fenômeno das milícias é o maior risco à segurança pública que nós já enfrentamos até hoje. E, sendo mais pessimista ainda, eu diria que é uma realidade que veio para ficar. Nós não vamos conseguir debelar os grupos milicianos. Infelizmente, se nós não conseguimos debelar o tráfico, até hoje, nós não vamos conseguir debelar os grupos milicianos. E a comunidade fala para o delegado, dois carros, perito, mas por quê? Se quem morreu, aquele garoto que estava destinado, marcado para morrer, então a comunidade ficou muito surpresa do Estado fazer um esforço para investigar a morte de alguém que era absolutamente descartável para a própria comunidade. Então, se o Estado começar a fazer isso e começar a investigar a morte de dois descartáveis, talvez um dia a gente não tenha que investigar tantas mortes assim. Eu tenho alguns motivos para ser otimista e convido outros a embarcarem nesse barco. Existe uma certa coalição do bem. Nós temos aqui um deputado, nós temos um promotor, nós temos um delegado, nós temos muita gente trabalhando pelo bem da sociedade, porque ser um país do primeiro mundo não significa só ter uma renda per capita mais elevada, significa que a gente não tem que conviver com esses quadros de impunidade, de barbárie que a gente tem que conviver. Então, eu acho que a longo prazo, se a gente não consegue oferecer segurança para essas populações, elas procuram a segurança com grupos irregulares. O Estado continua atuando, vamos continuar atuando, apesar de todas as dificuldades identificadas, e vamos continuar trabalhando para que isso gere o menor efeito negativo possível para a sociedade. é isso que nós podemos fazer. E eu acho que se a sociedade precisa se manter vigilante, se manter interessada no tema, se manter atenta, para que nós não corramos o risco de ver aquele projeto de poder político que era extremamente perigoso, porque não tem fim, não tem limite, tem uma expansão indefinida, para que aquele projeto não volte à baila, não volte ao assunto dos grupos milicianos. A gente dedicou o trabalho para todas as pessoas que vivem sob o medo e proteção e que tiveram coragem de fazer algum testemunho em relação aos grupos criminosos, que no caso é as milícias. E sobretudo, eles adotaram um estilo muito mais leve, muito mais discreto, que nós chamamos então do sapatinho.